O BRIDGE Bom dia, eu sou Bill, Highland Hill Farm... O que tenho a cabeça? Estamos aqui no Highland Hill Farm, pra captar coelhos hoje. Se tu trouxeres um posto, 6x6x12, ratio 3, you can hunt for the day. Se queças um coelho, tens um dia free. Se queças cinco, you have the rest in the season for free, right? Right. Ok, good. A portugueses perrengas in a key. Oh, we got a portugueses perrengas in a key. In a key. Yeah. Thank you. Oh, so he takes the right side. Yeah. Right. OK, let's go. Oh. Yeah. 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 O que é isso? Português de perlengas O que é isso? Vamos lá Vamos lá Nós temos um aqui Um português Já que estamos juntos Um português Um português, galera Esse aqui O pelo que vem Eles vêm de Portugal Outro Um português Um português E eles mellam para mass. E são muito bons dogs. Eles pegam o rabbi, eles pegam o rabbi muito bem. Quanto tempo foi para pegar o primeiro rabbi? O primeiro rabbi? 50 segundos. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Vamos aqui. Vamos aqui. Come aqui. O que aconteceu, rapido? O que aconteceu, rapido? Alá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olhe. 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 o cão mais curto aqui em baixo o 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 vai entrar para nós eu sei que uma coisa eu vi os caídas lá e até o primeiro até ali bora vai vai ai vai 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.